Bianca não se conforma com a última conversa que teve com Duca, e que resultou no fim definitivo do romance. Em Malhação Sonhos, a garota está certa, de que o comportamento do lutador tem uma culpada. Nath, decidida a alertar o ex sobre o perigo de se envolver com uma lutadora da Khan, Bi vai até a Quazen, e diz que ele está cometendo um grande erro com a separação. Mas Duca, seguindo a orientação de Gael, demonstra estar decidido. Bianca, olha só, você não acha que eu já estou um pouquinho grandinho, para saber o que faço da minha vida? O problema é que nosso relacionamento acabou, e você não quer aceitar isso. Com o intuito de dar uma forcinha para Duca, Roberta entra em ação e joga bomba para Bianca. Querida, eu detesto ver uma garota linda aqui, nem você se humilhando. Se o rapaz falou que acabou, acredita. Até porque não é com a Nath que ele tá. Para fechar o plano com chave de ouro, a professora dá um beijão em Duca. E não é só a Bianca, que fica passada com a cena. Marcelo, que chega a Quazen, para se encontrar com Roberta, também fica de cara com o beijo. E não é só a Bianca. E não é só a Bianca. E não é só a Bianca. Obrigado.